Todo o café... Meu Deus, manchei o livro. Um banque que conta história. Cada mancha uma nova história. Brincadeiras à parte. Seguinte, tá? Esse vídeo, assim como todos os outros, é uma grande conversa. E mais importante do que isso, é uma conversa pra quem quer conversar sobre o tema. Se você é uma pessoa que você está 100% satisfeita com a forma que você se veste, com a forma que você se arruma, com a maneira que você se comporta, esse vídeo não é pra você. Mas agora, tá? Se você, assim como eu, tá passando por uma crise de identidade, tá passando por um momento onde você se olha no espelho e não se identifica mais com o que você vê, só que não sabe muito o que fazer, tipo assim, eu não tô feliz da forma que eu tô, mas também não sei o que precisa mudar, esse vídeo vai te salvar. Aliás, se você nunca me viu aqui no YouTube ou assistiu algum dos meus vídeos, meu nome é Luana Carolina, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. Ou seja, tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje. Vou compartilhar um pouco da minha história com vocês que eu acho que é relevante, né? Até porque é meio esquisito, é muito... Tem muito contraste no meu antes e no meu depois. Eu vou explicar o que rolou no meio do caminho, tá? Vamos lá. Eu crio conteúdo na internet desde que eu tenho, sei lá, 14 anos de idade, uma adolescente. Eu cresci na internet. E justamente quando eu estava na minha transição, da Luana, que tá saindo da escola, entrando na faculdade, eu bombei aqui nas redes sociais. E o que foi muito complicado, porque eu me consolidei a imagem da Luana adolescente, que de fato eu era, quando eu gravava aqueles vídeos, enfim. Entretanto, na minha vida, na minha rotina, conforme o tempo foi passando, eu encontrei novos desafios, me encontrei em novos contextos, fiz novas amizades, desenvolvi novos interesses. E note bem, coisas diferentes aconteceram, diferente das coisas que estavam em vigência até então. E, opa, todas essas novas oportunidades, todos esses novos cenários que eu fui me inserindo, me levaram a começar a sentir certo desconforto. Porque eu não me sentia mais... Sabe, parecia que eu não me sentia mais na minha própria pele, porque dentro da minha cabeça eu estava sendo uma pessoa, porém, quando eu me olhava no espelho, quando eu abria meu guarda-roupa, quando eu olhava para o meu quarto, tá vendo que tudo engloba, né? Eu meio que achava esquisito, porque todos esses elementos externos remetiam à Luana que eu era até então. Só que essa Luana, ela sofreu uma mudança. E essa mudança estava só acontecendo internamente. E a partir disso, começou a ter uma disputa. Não sei se a palavra é disputa, mas, de fato, uma desarmonia, um desconforto acontecendo. E é muito complicado, né? Porque as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais estavam acostumadas com uma Luana, só que eu mesma, por dentro, já estava começando a brotar e florescer como uma outra Luana. E isso, eu tenho certeza que pode ser o que está acontecendo na tua vida. Você até então costumava ser um tipo de pessoa, uma pessoa, e essa pessoa projetou tudo ao teu redor, inclusive se externalizou nas roupas que você veste, nos amigos que você tem, nos lugares que você frequenta, nas decorações que você escolhe, nos filmes que você assiste, certo? Porque quem eu sou por dentro de mim transborda, se externaliza em algo palpável. E esse algo palpável é o que eu justamente acabei de trazer para vocês. Beleza? Só que quando começamos a sofrer novas experiências e descobrir novas versões de nós mesmos, está vendo que essa essência, ela quer transbordar, só que ela não consegue, porque ela está sendo sufocada pela essência anterior. E aí que rola essa crise de identidade, onde você olha para o seu próprio guarda-roupa, onde você olha para o teu quarto, para a sua casa, e começa a sentir, sabe, esse não pertencimento. Então veja só, meu primeiro ponto aqui no vídeo, é extremamente normal isso que você está passando. Todos os seres humanos, assim, eu espero que da Terra, que evoluam ao longo da vida, que passem por uma metamorfose em algum nível, rola essa crise de, opa, eu sou alguém, só que eu não consigo externalizar 100% quem eu sou. Até porque nós, indivíduos, o tempo todo estamos querendo reafirmar a nossa identidade. Não é à toa que as músicas que eu escuto e que eu falo que eu escuto, as pessoas que eu sigo no meu Instagram, é uma externalização da minha identidade. A gente busca por mostrar, essa busca de mostrar para o mundo quem nós somos, né? É algo da natureza ali do ser humano. Ok. Só que o problema é justamente essa ansiedade de querer mudar as coisas da noite para o dia. Eu tive essa ansiedade e eu mudei da noite para o dia. Não foi à toa que a minha audiência sofreu um choque. Do nada agora a Luana vestiu um blazer e quer dar uma de séria por aí. Por mais que você esteja começando a passar por uma mudança, é uma novidade para você. Então, de fato, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo e troque o teu guarda-roupa e, sei lá, mude todo o seu quarto, troque o seu círculo de amigos, troque os ambientes que você frequente, ainda assim vai ter essa sensação de desajuste. Porque uma mudança, ainda mais quando se trata uma mudança de identidade, a forma como você se enxerga, ela é lapidada principalmente pelos teus comportamentos. E assim como o hábito de ir para a academia fazer uma dieta, é preciso de tempo para essa mudança de fato se consolidar. Então, existe potencial, só que você precisa dar tempo para o tempo. Eu não dei tempo para o tempo. E aquilo tudo parecia muito desajustado para as pessoas que estavam ao meu redor, meus seguidores, meus familiares. Porque para você, nesse momento de vida que você está passando, nessa mudança de identidade, é óbvio que existe essa mudança interior. Para você é óbvio. Aqui que está o X da questão e o grande núcleo desse vídeo. A mudança é óbvia para você. Porque os seus pensamentos rodam na tua cabeça o dia inteiro. É um pay-per-view que você tem do seu próprio eu, dessa identidade, dessa consciência de quem é você. Para você, que o tempo todo está, tem contato com os pensamentos que passam pela sua cabeça, com aqueles hábitos que você faz quando ninguém mais está olhando, é muito claro que você é uma nova pessoa. Só que pense aquele teu amigo de faculdade que te vê de vez em quando, aquele seu tio que te vê, sei lá, a cada dois feriados do ano ou até o seu próprio seguidor que esbarra com as suas publicações, sei lá, algumas vezes na semana, essa pessoa não tem esse acesso constante aos teus pensamentos, aos teus comportamentos. Então, mesmo que você mude de uma forma que não, eu sou mais alguém novo, a pessoa vai estranhar. Então, fique tranquilo. Esse processo de mudança, se pessoas ao teu redor falarem, meu, você mudou, aconteceu alguma coisa, você está esquisito, para ela não é óbvio como para você é óbvio. E voltando a dar o meu exemplo, eu tive essa mudança muito brutal e as pessoas que me acompanhavam estranharam demais porque não ornava ainda tão bem igual orna hoje em dia. Se atualmente eu posto uma foto no meu Instagram em cima de um salto com um blazer, já se passaram dois anos dessa minha transição. Então, as pessoas já se acostumaram e eu até já me acostumei o suficiente para que essa lua, essa nova skin em cima de um salto não pareça uma grande fantasia. E é o que acontece com você provavelmente quando você tenta mudar, quando você tenta absorver esse novo estilo para conseguir transbordar essa tua nova identidade. Se é tudo muito novo, vai parecer que você está sendo um ator, que você está interpretando um papel que no fundo não é você. Como é uma novidade, você acha que poxa, eu sou um impostor fazendo isso. E esse sentimento onde você se sente um impostor, ele não te dá uma paz, um bem-estar para você agir normalmente. Então, você fica meio truncado e as pessoas ao redor percebem, sabe, a energia emana que aquilo é uma novidade para você. O que eu diria, tá? O que eu diria? Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Luana de dois anos atrás, vai com mais calma. Não precisa do dia para a noite mudar tudo radicalmente. Não vai adiantar muita coisa. E ainda falando dessa mudança radical, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, não saia para comprar novas roupas, novas decorações. Dê tempo para o tempo e deixe as coisas cozinhar. Porque no fundo, toda essa autoconfiança está sendo uma máscara para insegurança. Uma insegurança que você precisa ficar reafirmando o tempo todo. Oh, eu sou assim, eu sou assim. É como num cabo de guerra e eu tenho uma sensação de que na vida, quando a gente precisa ficar reafirmando as coisas, essas coisas nunca encaixam. Essas coisas nunca soam com naturalidade. E a naturalidade é muito fundamental para o verdadeiro progresso. Precisa se tornar natural para fluir. De outra maneira, você vai estar o tempo todo lutando contra esse atrito. E agora eu vou abrir o grande parênteses desse vídeo que é aqui que a gente entra que a gente abre a caixa de Pandora. Se você é uma pessoa que está entrando agora no mercado de trabalho ou já entrou mas decidiu buscar por resultados e você quer se posicionar como autoridade, você quer que os outros te vejam como alguém bem sucedido, nossa, você precisa ter cuidado. E eu estou falando como amiga, tá? Para quem tem bom olho, para quem tem uma boa percepção, notar pessoas que ficam forçando a barra. Ainda mais no Instagram que agora todo mundo quer aparecer autoridade, todo mundo quer ter muito resultado, todo mundo quer aparecer o bilionário bem resolvido com a vida, enfim, tá? Assim, o que eu diria para você? Primeira coisa, essa história de se vestir para o sucesso. É fato que quando você se sente numa melhor versão tua aonde você está exalando cuidado, você exala esse... É literalmente um zelo que você teve ao escolher as roupas, ao se arrumar, lavar um cabelo, as pessoas se agradam mais, tá? Então, ah, Luana, eu quero aparecer de qualquer jeito. Cartão verde para você. Mas se você quer aparecer, quer transmitir essa autoridade, parte dessa transmissão vai estar palpada, como que eu posso falar nisso? Na segurança. O teu cliente, o teu seguidor, ele tem que sentir segurança em você. e aqui a gente aprofunda um pouco nessa caixa da Pandora que existem sim alguns símbolos que estão plantados lá na nossa mente, no nosso imaginário, desde quando somos crianças que eles traduzem essa segurança. Desde quando você é muito criancinha, você é bombardeado pelo quê? Programas de televisão, revista, livros, comerciais, outdoor, propagandas, tua própria vida com os teus pais, enfim. Existe um padrão que se repete, ok? E você não tem controle por não ser influenciado por esse padrão, você é sim influenciado por esse padrão. Esses símbolos que já estão enraizados lá no nosso imaginário é o quê? Para homens, né? É o terno, é a gravata, é a fala mais firme. Por quê? Porque casou de que todos os filmes com homens bem-sucedidos, esses homens bem-sucedidos estão bem alinhados, bem arrumados. Então, essas duas figuras, do homem bem-sucedido, com resultados financeiros, e do homem com terno e gravata, acenderam juntas, veja bem, juntas, elas acenderam tantas vezes que a tua mente juntou elas em algo só. Sabe aquele teu amigo que está sempre com o teu outro amigo, e sempre vocês saem tão juntos que já virou uma coisa só? Não existe chamar o João sem chamar o Carlos? E não existe chamar o Carlos sem chamar o João? Já fica subentendido que chama um chama o outro? Por quê? Porque teve um costume ali. Sempre foi assim, teve um padrão. Sempre quando estava o Carlos, estava também o João. E na sua cabeça não é diferente. Então, ah, esse rolê da mulher bem-sucedida com o blazer. Não é por acaso, sabe? E se você quer remar contra a maré, você pode fazer o que você bem entender. Mas aí, tem que pôr o pau na mesa e se garantir. Desculpa o palavreado. Ai, não. Eu não quero me vestir dessa forma. Eu uso a roupa que eu quiser, calça rasgada, cabelo sujo e eu me garanto pelo conteúdo. Ok. Só que saiba que você vai ter que se garantir muito, tá? Mas muito. E você estará competindo não só com as pessoas que se garantem também igual você pelo conteúdo, mas que também estão apoiadas nesses símbolos. Tá vendo? É que tá a questão. Então, assim, se você é uma mulher e você não, eu quero começar a ser mais respeitada no meu ambiente de trabalho, eu quero começar a ser vista com a competência que de fato eu tenho, se arrume pra que não só a tua competência em si, a pessoa não tem que parar pra ver o teu trabalho, ela tem que olhar pra você e já chegar à conclusão que você faz um negócio bem feito. Aí você faz um negócio bem feito, reafirma mais ainda essa ideia, essa pré... É um preconceito, né? que ela teve de você. Ah, Luana, eu não acho justo, eu também não. Ainda mais se você me conhece há mais tempo, você sabe que muito menos eu, porque eu era a primeira pessoa há um tempo atrás a ficar falando não, eu não preciso, eu não preciso, eu não precisa. Para de encher o saco. Tô sendo sincera com vocês, eu tô falando pra mim mesmo, pra Luana do passado. A grande realidade do que estava acontecendo, e agora eu acredito que tem poucas pessoas vendo essa parte do vídeo, eu espero eu, mas assim, cara, era uma grande desculpa pra velar uma insegurança minha, porque eu me sentia assim, intimidada, quando eu estava num ambiente com mulheres muito arrumadas em cima de um salto. Porque eu via poder naquilo, achava lindo, só que eu não conseguia me imaginar com aquilo. Nunca, nunca carregue numa mochilinha nas suas costas essas desculpas pelo resto da tua vida. Enfrente elas, ganhe delas. Foi o que eu fiz? Ah, Luana, foi um processo rápido, mas nem apalo, não foi, gente. Coisa de dois anos. Ah, Luana, eu não tenho essa paciência. Então tá, sei lá, talvez alguém tenha um caminho muito mais rápido. Pra mim demorou muito, porque a gente está falando de uma identidade, algo muito, muito profundo. E até eu vou dar uma sugestão pra você que isso não serve só pra a forma que você se arruma e etc. Como eu já citei até no início do vídeo, é tudo ao teu redor. É a maneira que você se comporta, é como você fala, porque não adianta eu estar em cima de um salto com uma puta roupa bonita e falar, é meu, mano, você sabe, né? Não dá. Tipo assim, sabe, não orna as coisas, não orna, fica um negócio esquisito. Você entrega ali pra pessoa que você está fingindo alguma coisa, então cuidado. E tem um conceito que eu sou apaixonada, tá? Que foi o que eu usei pra conseguir desenvolver isso em mim. É o conceito chamado Persona Super Trunfo. Vou trazer de relance pra você. Basicamente, é você encontrar algum referencial, pode ser uma, duas pessoas, que você fale, poxa, eu admiro essa pessoa, eu gostaria de me parecer mais com ela. E no seu dia a dia, em pequenas decisões, como por exemplo, o que eu devo falar agora, como eu devo falar, o que eu devo vestir, que ambiente eu devo ir, você usa de referência essa Persona Super Trunfo. Com a seguinte frase, o que tal pessoa faria? Esse conceito de Persona Super Trunfo, eu destrincho ele muito, muito mais aprofundado no meu treinamento, lá no protocolo que eu sigo, que é o RPE, Rotina pra Enriquecer. É um protocolo com 10 fundamentos pra você conseguir ordenar a tua rotina pra alcançar melhor as suas metas. Tudo isso que eu falei nesse vídeo, essa construção de uma nova imagem, de uma nova identidade, está diretamente relacionado com a tua rotina, com o teu dia a dia. Porque se eu quero ter resultados na academia, eu preciso começar a agir como um atleta e me enxergar como um atleta. Se isso parece muito distante pra você, eu recomendo que você entre pro RPE, assista as aulas, aplique os conceitos. Aqui na tela tem exemplos de pessoas que aplicaram esse conceito e tiveram resultado. Então assim, não deixe pra depois. O link vai estar aqui embaixo pra você ainda hoje entrar pro RPE, aprender quais são esses 10 fundamentos, inclusive esse da Persona Super Trunfo, e amanhã começar a aplicar na tua vida. E voltando no nosso assunto pra fecharmos com chave de ouro. Eu sei que nessa transformação que você vai passar, é natural que tenham aquelas pessoas insuportáveis no seu pé, tirando sarro, fazendo comentários indesejados. Já ouviu falar no tal do passivo-agressivo? Pra combater essas pessoas é preciso desenvolver autoconfiança e ter a coragem de falar não. Ah, Luana, como faz isso? De bandeja, tem um vídeo já pronto no canal. Então eu nem vou me despedir, porque agora que esse vídeo terminou, eu quero que você clique aqui e vá pro vídeo sobre como ter mais autoconfiança. Chega de ser aquela pessoa boazinha que os outros passam pra trás. Te espero nesse vídeo aqui. Um beijo.